Se abandonarmos o impossível, tudo passa a ter fundamento. E por mais imprevisível que só possa parecer, o fenômeno se oferece. É inútil querer impedir o fluxo e me ponho a ver com os meus ouvidos. Ao mergulhar na imagem, ao adentrar os espaços, desconfiguro tudo. Ouço em borrões de imagem. Meus olhos como duas fendas por onde atravesso o infinito, por onde saltam passado, presente e futuro. Esse mergulho é porque talvez tente desesperadamente fugir de mim. Me distanciar do ponto em que estava e chegar mais próximo do mundo. E ao tentar fugir de mim, é que encontro o outro. Eu ainda estou ali, do outro lado da imagem. Dentro e fora. Presença e ausência. Som e silêncio. Descubri. Tchau. A CIDADE NO BRASIL